No programa de hoje você vai comigo até a Erika Magalhães. Falamos um pouquinho sobre visagismo para um tipo específico de rosto. Será que é o seu? Acompanha também todas as delícias da Dui Delícias Cozinha Afetiva. E ainda tem agenda com os principais acontecimentos da nossa cidade. E para finalizar tem dicas da Óstica Visolux. Agora no Lente. E o programa agora fala sobre beleza. Eu vim mais uma vez na Erika Magalhães. E a gente toda vez conversa um pouquinho sobre visagismo, tendências e muitas coisas. Agora dessa vez a gente resolveu falar sobre um assunto específico. Que gera muita dúvida e todo mundo vem aqui perguntando. Que assunto é esse? Sobre formatos de rosto. Que tipo de cabelo fica melhor para cada formato de rosto? Porque a gente sempre comenta do visagismo, de analisar isso e isso. E como eu disse gera uma dúvida. E agora a gente vai falar de um formato específico. Isso, vamos falar hoje sobre o formato de rosto oval. Que é muito comum. É bem comum. E eu vou dar um exemplo. O rosto da Lenice. Ah, o meu rosto ele é um rosto oval. Quais são as principais características? O rosto oval, ele é o rosto mais proporcional que tem. Ele não é redondo, porém ele não tem linhas marcadas, retas. É um ovo. Por isso que se chama oval. Lembra um formato de ovo. Ele não é comprido demais da conta. Não é comprido, não é redondo. E ele não é aquele formato quadrado que marca. Tipo o meu formato de rosto. É, porque o senhor já tem as linhas bem marcadas. É uma linha mais marcada, uma linha mais reta. E o oval é um formato de rosto que se encaixa em todos os estilos de corte. Ai gente, que delícia. Agora então tá. Então se encaixa, vamos lá. A gente sabe que são algumas tendências. Começar falando do meu, então. Já que o meu rosto é oval, o meu corte, ele ficaria, cai bem. Se eu quiser mudar, deixar o cabelo crescer, por exemplo, funciona também? Funciona, Linize. É assim, é o que eu sempre falo pro cliente. Primeira coisa, nós analisamos também a questão do temperamento do cliente. Se ele se encaixa no estilo de cabelo, no estilo de corte. Porque tem pessoas que gostam de uma coisa mais ousada. Tem pessoas que gostam de uma coisa mais clássica. Tem pessoas que gostam de uma coisa mais espojada. Então sim, também analisamos o perfil do cliente junto com o formato de rosto. E como o oval. É um formato que facilita, né? Que se encaixa todos os tipos de corte. O que nós vamos analisar? O perfil da cliente, o temperamento dela. Vou ter que oferecer pra ela aquilo que se encaixa no perfil da cliente. Gente, isso é muito legal. Porque de fato, o corte de cabelo, ele mostra mesmo um pouco da personalidade, né, Erika? Muito, Linize. O corte de cabelo, a roupa, tudo é uma identidade da pessoa. Então assim, a gente leva mais... Eu prefiro levar muito mais em consideração. Lógico que tudo é um conjunto. O temperamento da pessoa, o perfil da pessoa, pra depois a gente poder sugerir algum tipo de corte. Porque tem vários infinitos cortes que se encaixam no rosto oval. Bom, então vamos lá. Independente então do temperamento, que é uma coisa muito importante, a gente sabe então que oval tem algumas tendências aí. Agora o cabelo bem curtinho, oval comporta. Vamos começar do longo e vamos diminuindo, tá? Nós temos o long bob, que foi a bola da vez assim, que pra quem não gosta de ousar tanto, foi super usado e ainda as pessoas estão usando, né? Aí, um pouquinho mais curto, que é o short bob, que é um cabelinho mais curto, é um chanel, é uma versão do chanel, né? É um pouquinho mais espojado, mais desfiadinho, mais curtinho e tal. Depois... Aí nós vamos pros mais curtinhos. Agora, tá usando um cabelo assim, tá super em alta, uma versão do chanel clássico, que é o Blintz, o Blintz Bob, que é um chanel reto. Sem aquele bico. Sem bico. Ele pode ser tanto desfiadinho como ele pode ser reto, quadradinho assim, uma graça. Olha, as meninas estão adorando e estão cortando bastante. Não tem bico. Ele vem reto de trás até aqui na frente. E ele tem um caimento reto também. Ah, perfeito. E o bem curtinho, que eu tô vendo também, que veio pra ficar. E um monte de gente de rostoval querendo colocar e usar esse corte. Ó, o undercut, que é o raspadinho, que a gente faz um franjão, que fica super charmoso, né? Estão pedindo bastante. Eu tenho cortado muito esse estilo, pras mais ousadas, pra quem gosta de mudança. E também um corte masculino, só que numa versão feminina, que é o Fade. Como que é? Que é um cabelo degradê. Ele é um cabelo bem curtinho, com a máquina. A gente começa bem curtinho, ele vai subindo e ele tem um franjão mais alongada. Aí ela pode usar de várias versões. É um cabelo muito charmoso. Mas como você mesmo diz, é questão de temperamento, né? Porque o rosto combina com tudo que eu posso usar um desse aí, de homem, pra cabelo de mulher. Porque não é a minha personalidade. Acho que é isso que é legal a gente comentar, né? Que o visagismo, como você falou no início, não é só falar, fica bom para o rostoval, você pode usar qualquer um. São muitas outras coisas. Muitas outras coisas. A gente tem que fazer essa relevância. Então, assim, é formato de rosto, mas eu tenho que analisar o temperamento, o perfil da pessoa, pra gente poder, assim, encaixar o corte perfeito. E pra descobrir se você tem o rosto oval, triangular, quadrado ou redondo, tem que passar aqui, fazer esse visagismo pra você fazer essa análise, né, Erika? Isso aí, Lenise. E aí nós vamos dando dicas de outros formatos de rosto também. Então fica a dica pra vocês aí. E no próximo bloco eu volto com mais uma novidade aqui no Lente.